Olá amigos eu sou Gilmar e esse aqui é o seu canal na linha de contato e é claro sejam bem vindos a gente te convida a se inscrever aqui no canal curtir comentar e compartilhar os nossos vídeos e não se esqueçam aí de clicar no Sininho isso aciona as notificações e você passa a receber um alerta assim que a gente publicar um novo vídeo e aquele amigo que puder e quiser nos ajudar a manter o canal pode fazer a sua contribuição pelo Valeu ou pelo Pix cuja chave a gente sempre deixa na descrição de nossos vídeos e eu aproveito esse momento para deixar o nosso agradecimento ao amigo Maurício Carlos o nosso parceiro aí nosso amigo Maurício contribuiu recentemente com a manutenção do nosso canal muito obrigado meu amigo bem pessoal e ontem dois eventos tiveram grande repercussão nas mídias um deles foi a notícia de que os colombianos escolheram o caça gripen para ser o seu novo jato de combate e esse assunto será abordado no nosso próximo vídeo o outro evento foi a eleição do Donald Trump que acreditamos promoverá uma verdadeira reviravolta nas relações dos Estados Unidos com diversos países inclusive com o Brasil comandado atualmente pelo presidente Lula que há já algum tempo vem deixando claro o seu apoio à candidatura da Kamala Harris que concorreu aí e perdeu com o Donald Trump e devido ao distanciamento da relação entre Lula e Trump esta mudança de governo nos Estados Unidos pode afetar as relações comerciais e militares entre os países entre o Brasil e os Estados Unidos também se espera um fortalecimento da posição do Elon Musk em suas divergências aí com o Alexandre de Moraes aquele ministro do Supremo brasileiro que segundo Musk fez exigências ao X que não tinham respaldo nas leis brasileiras na área militar o Brasil sob o governo Lula poderá sofrer ainda mais restrições ao acesso a armas e a munições fabricadas por empresas lá dos Estados Unidos e essas restrições podem ser feitas de diversas formas a gente lembra que recentemente os norte-americanos exigiram da Saab documentos relacionados à compra brasileira dos caças gripes compra esta que foi realizada ainda no governo da Dilma Rousseff mas por enquanto ainda está muito cedo para se fazer qualquer avaliação a respeito do posicionamento do Trump em relação ao Brasil ainda não dá para se ter uma ideia de como vai ser essa relação mas diversos analistas estão acreditando que vão ser relações um tanto tensas a menos que o presidente brasileiro reveja algumas posições a gente aguarda para ver o desenrolar disso aí bom espera-se que com o Trump assumindo o governo aconteça uma grande reviravolta aí no apoio dos Estados Unidos aos ucranianos o mundo está numa certa expectativa com relação a isso ao apoio dos Estados Unidos aos ucranianos naquele conflito lá com os russos e isso aí poderá forçar o Vladimir Zelensky a rever as suas posições e a buscar algum tipo de diálogo com o presidente russo a fim de dar os primeiros passos a fim de facilitar um acordo de paz entre os dois países se acredita que com o Trump haverá uma redução significativa no envio de armas e de dinheiro dos Estados Unidos para financiar a guerra do Zelensky o que deixará a Ucrânia mais dependente do apoio dos países lá da comunidade europeia e os ucranianos o Zelensky deverá ficar em uma posição bem mais fragilizada em relação aos russos já em relação a China se espera um grande endurecimento do governo dos Estados Unidos nas relações com aquele gigante asiático e inclusive Donald Trump já havia deixado clara a sua intenção de reduzir as compras que os Estados Unidos realizam lá dos chineses e é claro os chineses vão responder a isso reduzindo também os negócios com os Estados Unidos haverá impacto no comércio no mercado mundial algumas pessoas acreditam que haverá um certo impacto porque a China é um grande comprador de commodities Brasil mesmo vende vende muita vende bastante matéria-prima para os russos que são transformadas e vendidas com valor agregado é claro que a gente gostaria que esse valor agregado fosse fosse colocado fosse feito aqui no Brasil mas infelizmente é assim na área militar em relação aos chineses devido ao temperamento explosivo do Trump se espera um um certo aumento da animosidade entre aqueles dois países aumentando assim o risco de um incidente que venha a provocar um conflito maior entre esses dois gigantes militares por enquanto meus amigos tudo está cercado por incertezas ainda é muito cedo o que nós fizemos aí nesse vídeo foi uma pequena uma pequena leitura das possibilidades observadas devido a acontecimentos durante a campanha presidencial lá dos Estados Unidos e também devido a manifestações do Trump em alguns de seus discursos a gente aguarda mas muitos analistas estão avaliando que haverá mudanças muito significativas com relação ao apoio dos Estados Unidos ao conflito da Ucrânia e com relação assim as relações com os chineses a gente não sabe se será para melhor ou para pior inclusive algumas pessoas acreditam que as relações com o Brasil serão prejudiciais poderão ser prejudiciais ao Brasil devido à indisposição dos dois governos do Lula e do Trump por enquanto são só um exercício de imaginação mas a gente aguarda para ver o desdobramento disso aí pois é a gente vai parando por aqui e obrigado aí pela sua presença aqui no canal pelo seu apoio ao nosso canal e a gente te aguarda aí no nosso próximo vídeo que com certeza vai sair daqui a pouco até lá e muito obrigado Música 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 Música